Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais uma tiragem para o nosso mês, né? Hoje vamos ver qual vai ser a energia predominante para os signos neste mês de junho, já se foi o primeiro semestre do ano, hein, minha gente? O que será que esses outros seis meses aí nos esperam, hein? Tomaram que seja cheio de energias positivas para a gente, não é mesmo? Antes de iniciar nossas tiragens, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tá tudo no Facebook como no Instagram e Priscila Holística no YouTube. Se inscreve, aciona o sininho, comenta, compartilha, compartilha se vocês gostarem das minhas tiragens. É de grande valia que vocês façam isso, de certa maneira, conforme vocês se comunicam mais, o YouTube ou as redes vão sempre mandar os meus conteúdos para vocês, para os amigos de vocês e para outras pessoas. E assim a minha mensagem vai para todo mundo e eu consigo ajudar um maior número de pessoas, tá bom? Então, eu conto com vocês. Então, vamos lá, iniciando. Vamos embaralhar. Este mês eu vou fazer só energia com o baralho cigano, tá bom, gente? Ele também já passa para a gente um bom parâmetro do que vai acontecer no nosso mês, tá bom? Vamos lá. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Vamos lá. Sempre lembrando, hein, meus amados, escutem o seu signo ascendente e a sua lua para que vocês tenham um mês energético bem montadinho, tá bom? Pode muito avaliar isso também, tá? Então, vamos lá, iniciando com o signo de Ares. Ares, arianos, a foice, deixa eu botar mais aqui no meio isso que todo mundo vê. Amados, junho para vocês vem pedindo para vocês fazerem transformações em todos os aspectos das vidas de vocês. Sejam eles em relacionamento, amoroso, amizades, família, trabalho. É o momento de vocês fazerem transformações, tirarem as coisas que vocês não querem mais carregar com vocês, tá? Mudar realmente, fazer as coisas virarem da água para o vinho. Deixar comportamentos que vocês veem que não te levam a lugar nenhum. Deixar pessoas é um momento de transformação, de vocês cortarem as coisas. Mas assim, não é só podar, é cortar pela raiz, é tirar, é mudar a sua vida, é não querer mais aquilo junto de vocês. Então, arianos, é um mês para vocês trabalharem as transformações pessoais e até mesmo algumas transformações de conceitos na vida de vocês, sabe? Então, coloca aí a cabecinha para vocês, para pensar. Vejam o que vocês não querem mais carregar na vida de vocês e muda, tá? Meio do semestre, meio do ano aí, já pedindo mudanças para vocês. Para quê? Para que nesses outros meses, nesses, vamos colocar aí, cinco meses, como já está começando, né, junho. Nesses cinco meses aí que vocês têm a mais aí, vocês comecem a colher coisas mais positivas do que vocês já colheram no primeiro semestre, tá bom? Mês abençoado para vocês, arianos. Vamos agora para o signo de touro. Touro, carta dos lírios, mês de muita paz, de muita tranquilidade, de vocês sabendo o quão capaz de chegar e concretizar as coisas que vocês querem na vida de vocês. É um mês de autoafirmação, os lírios, eles falam disso, né, de vocês se autoafirmarem, de vocês verem o quão capaz de vocês chegarem aonde vocês estão, de vocês concretizarem as coisas que vocês querem. É um mês para vocês se apegarem na espiritualidade de vocês e quando eu falo em espiritualidade, eu não estou colocando religiões, não, meus amados. Eu estou colocando vocês se apegando nas coisas que te fazem feliz, nas coisas que vocês acreditam que vocês podem mudar na vida de vocês. É vocês se autoconhecendo de vocês, fazendo uma análise de vocês. E por que não também orar mais, pedir mais para Deus as coisas que vocês querem, agradecer mais pelas coisas que vocês ganharam nesse primeiro semestre e pedir que ele te proteja e te dê mais bênçãos nesse segundo semestre. Não tem problema algum, tá bom, touro? Então é um mês aí de muita alegria, de muita positividade, de muita paz, de muita plenitude e muita proteção espiritual para vocês, tá bom? Excelente mês para vocês. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta dos caminhos para vocês nesse mês de junho, hein? Momento de vocês fazerem escolhas na vida de vocês. Será que vocês estão seguindo realmente o caminho que vocês planejaram para esse ano de 2021? Provavelmente muitos vão falar assim, não, por causa da pandemia, que não sei, que não sei o que lá. Então, meus amados, muitas pessoas elas acabam enxergando isso e colocam algumas desculpas. A maioria não, tá? A gente entende que está difícil para todo mundo, mas muitas pessoas às vezes acabam pegando e deixando algumas coisas para depois. Procrastinando. A pessoa tem a oportunidade de fazer alguma coisa e está parado, sabe? Então, a carta dos caminhos, ela vem mostrando para vocês, geminianos, que vocês têm o caminho aberto para vocês. Vocês estão aí com as portas todas abertas para vocês apenas seguirem. O que acontece? Tá com medo? Não tem força para seguir? Levanta. A vida, ela não pode ficar parada. A gente tem que ter aquele ânimo, querendo ou não. Por mais difícil que seja, nós temos que ter aquele ânimo sempre de chegar e querer concretizar as nossas coisas. E outra coisa muito importante, geminianos, é arcarem com as escolhas. Não adianta vocês fazerem as escolhas no caminho de vocês e depois ficarem se arrependendo. Ai, porque eu poderia ter escolhido ir para a esquerda, eu fui para a direita. Não, o mais importante é vocês arcarem com as consequências dos caminhos que vocês trilharam, tá? Quando a gente tem a opção de seguir e de tomar o nosso caminho, nós temos que ser coerentes que nós sabemos que tudo pode acontecer. Coisas positivas, coisas negativas. O que muda isso é a maneira com que nós vamos lidar com essa situação. Né, falam assim, ah, a dor, ela não tem jeito. Ela vai vir. Mas o sofrimento é opcional. Você pode escolher ficar sofrendo um dia e seguir em frente ou ficar sofrendo todos os dias pelas decisões que vocês tomaram. Então, geminianos, nesse mês de junho aí, façam as escolhas arque com as responsabilidades dos atos que vocês fazem. E, ó, vocês têm os caminhos abertos para vocês? É só olhar para frente e seguir. Na dúvida, escuta o coração que ele é a bússola que vai te levar para o lugar certo, tá bom? Excelente mês para vocês aí, geminianos. Vamos para o signo de câncer. Cancerianos, cartas da lua. A lua vem trazendo para o mês de vocês aí, câncer. Cuidado com as ilusões, cuidado com os pensamentos errados. Câncer adora se iludir, adora ficar pensando nas coisas que nem aconteceram ainda. Eles já estão batutando, já estão sofrendo lá na frente, a coisa nem aconteceu ainda. Então, câncer, calma. Nesse mês de junho aí, trabalha muito a intuição de vocês. Vocês vão estar muito intuitivos, muito intuitivos, tá? Cuidado com propostas. Cuidado com fofocas, tá? Cuidado com as coisas que vocês talvez queiram tampar os olhos e não enxergar, tá? Vai ser o mês onde vocês vão estar, assim, meio voando, sabe? A realidade é bem essa. Vocês vão estar meio voando. Por quê? Porque a carta da lua, ela traz esse envolvimento todo. É uma carta de paixão. Mas também é aquele negócio que a gente tem que ficar acordado. A gente tem que ficar ligado com as coisas que vão acontecer. Então, é um mês para vocês ficarem ligados em coisas que vocês podem acabar passando, cancerianos. Então, cuidado com a impulsividade. Cuidado por meter os pés pelas mãos. Cuidado por sair com, sabe? Tipo, saiu com carinha e fantasia que já vai acontecer alguma coisa. E o cara, tipo, às vezes só tá querendo, tipo, te conhecer. Você já tá levando o cara pra outro lugar, sabe? Tipo, com pensamento em outro. Então, assim, é um mês pra vocês colocarem o pezinho no chão, tá? Trabalharem bastante. É um mês de muito trabalho. De muitas concretizações, tá? A lua, ela traz as concretizações. Ela traz o trabalho feito pra vocês, né? Vocês se dando bem na parte de trabalhos. Na parte de religiões. Vocês acreditarem no sonho de vocês. Mas na parte do relacionamento. Ela pede pra vocês prestarem atenção com os sentimentos da flor da pele. Tá? Pra quem está em relacionamento e pra quem não está no relacionamento. Então, fiquem frios aí. Cuidado com a maneira com que vocês veem as coisas. Vocês podem fantasiar muito e depois podem acabar se machucando. Tá bom? Um excelente mês pra vocês, câncer. Vamos agora para o segundo de leão. Leoninos, carta do trevo. Um mês aí com algumas dificuldades no percurso, viu, leão? É o momento de vocês não invistam em dinheiro. Não tentem vender coisas. Provavelmente vocês têm uma grande probabilidade de sair perdendo alguma coisa, tá? É o mês pra vocês prestarem atenção nas possibilidades, tá? Em coisas aparecendo na vida de vocês. Mas é aquele mês mais de vocês apenas estudarem propostas. Não aplicá-las, tá? Por quê? Ah, mas o trevo dá sorte. Sim, o trevo de quatro folhas dá sorte. Aqui nós temos o trevo de três folhas. O que dá sorte nessa carta aqui, meus amados, é a joaninha da sorte. Opa, peraí. Deixa eu botar pra cá. O que é aqui? Aqui, ó. A joaninha no meio dela que dá sorte. Mas no todo, a flor, ela tem três... Essa aqui tem três plantinhas. Então, esse trevo aqui é o de três folhas. São aquelas ervas daninhas que não prestam pra nada. Só pra sujar o nosso jardim. Então, leoninos, é um mês de muito trabalho, de muito esforço. É aquele mês cansativo. Sabe que as coisas, elas vão demorar pra chegar até vocês. Vocês vão ficar penando, rezando. Mas não desanima. É com essas dificuldades, leão, que vocês vão chegar aonde vocês querem. Que vocês vão crescer. Que vocês vão amadurecer. Que vocês vão criar forças pra que problemas... Quando problemas maiores aparecerem, né? Vocês consigam concretizá-los e saná-los com mais facilidade. Aqui, meus amados, são problemas pequenos que vão aparecer no caminho de vocês. Então, não procrastinem... Procrastinem... Pô, meu Deus do céu. Procrastinem neles, tá? É o momento de tirar do caminho. Tá bom? No mais, é um mês aí pra vocês prestarem atenção nisso tudo que eu falei. Em relacionamentos, no serviço. É tudo prestando muita atenção, tá? Nas coisinhas que pode dar errado. Então, tenham paciência aí nesse mês que tudo vai melhorar. Tá bom? Mês abençoado pra vocês. Vamos agora para o signo de Virgem. Virginianos, Carta da Aliança. Mês aí de parcerias, de relacionamentos, de envolvimento. É um mês aí onde vocês que estão... que vocês têm um relacionamento, né? Esse relacionamento, ele pode... Se vocês não são casados, pode sim que seja que neste mês aí vocês levem esse relacionamento pra um outro pé, né? Pra quem tá namorando pode ficar noivo, pode rolar um pedido aí. Então, é um mês pra oficializações. Pra quem está solteiro, há possibilidades aí de encontros muito positivos que podem sim dar boas parcerias pra vocês. A Carta da Aliança, ela fala isso, né? Da gente encontrar os bons parceiros da nossa vida. Quem são os bons parceiros? Aquelas pessoas que a gente não precisa ficar se minimizando ou se maximizando pra entrar no mundo da pessoa. Simplesmente a gente encaixa de certa maneira no mundo da pessoa e a pessoa se encaixa no nosso. E aí são as boas parcerias. Pra quem está trabalhando, pode ser que tenha aí boas... novas participações e lucros nas parcerias de negócios. Pra quem não está, pode ser que apareça parcerias ou um novo emprego. A Carta das Alianças é uma carta muito ampla, ela é muito positiva. Então, ela fala das parcerias num todo, né? Das coisas que vão acontecer de maneira positiva em tudo que for feito em dois. Então, meus amados, se vocês aí tiveram alguma proposta pra assinar contratos, né? De negócios e tal, assina, pois vai ser muito favorável pra vocês e lucrativo, né? São as parcerias que dão certo, tá bom? Mês abençoado pra vocês, virgem. Vamos para o mês, vamos para o segundo de Libra. Librianos, carta do livro. Mês aí é pra vocês colocarem alguns conhecimentos em vocês em ordem, de vocês escreverem novas linhas do livro da vida de vocês. Eu vejo que talvez vocês ficaram muito fechados, Libra. Chegou a hora de vocês se abrirem, né? De vocês começarem a soltar todo esse conhecimento. Então, é um mês aí de comunicação, de vocês espalhando o conhecimento por onde vocês passam, pegando o conhecimento também, tá? A carta do livro lá atrás, num todo, né? Pra vocês, Libra, é um mês de conhecimentos, de coisas que vocês vão aprender, de novas possibilidades na vida de vocês, resoluções de casos na justiça, pode ser que seja casamento também, né? Pra as pessoas que estejam já em relacionamento sério, pode ser que aconteça de vocês se casarem, né? Assinar aí um contrato de casamento, novos empregos, novas possibilidades na vida de vocês, concursos. Então, assim, é o momento de vocês apostarem em tudo que é cultura, tá? No mais, se vocês têm alguns projetos da vida de vocês ou algumas coisas que vocês querem dar andamento, é o momento de manter a boquinha mais fechada. A gente fala pra vocês abrirem o conhecimento, mas tudo que diz respeito na vida pessoal de vocês, o bico é fechado, tá? É o momento de fechar a boquinha aí e não espalhar as ideias que vocês têm, porque muitas pessoas às vezes crescem o olho aí e pode dar ruim, tá bom? No mais, um mês muito positivo pra vocês, tá bom, Libra? Vamos agora para o signo de escorpião. Escorpião. Escorpião, carta da cegonha. Mudanças nesse mês aí de junho, hein? Coisa boa. Muitas mudanças pra vocês, hein, escorpianos. Pode ser que seja um aumento na família de vocês, novos empregos, mudança de casa, se não for mudança de casa, pode ser também uma reforma, coisas novas na vida de vocês. Então, meus amados, é um mês aí pra vocês não temerem mudanças. Ah, mas e se... Não, e se não, tá? A carta da cegonha, ela já vem trazendo mudanças positivas na vida de vocês, tá? Então, aproveita essa energia. Começa aí, de repente, mudar a posição de um quarto, pintar uma parede, colocar umas prateleiras novas, comece a trabalhar a energia da mudança, tá? Pra as mulheres que têm vontade de engravidar, vocês estão aí no mês fértil, tá? Mês de junho, fertilidade lá em cima, então, possibilidade de engravidar. Quem não quer, então, se previne. Chegada de pessoas na vida de vocês, para as solteiras, né? E para os casados, positividade total no relacionamento de vocês. Não só os casados, os que têm namorado também, tá bom? Então, é um mês muito, muito positivo pra vocês. Que delícia! Muito bom, escorpiano! Vamos agora para o signo de sagitário. Eita! Sagitarianos, carta dos ratos pro mês de vocês. Cuidado! com investimentos de dinheiro, cuidado pra vocês não gastarem o que vocês não podem. É um mês pra vocês aí fecharem a mãozinha de vocês ao máximo na questão de gastos, viu, sagitário? É um mês pra vocês tomarem cuidado com as energias vitais de vocês. Cuidado aonde com quem vocês andam, cuidado com quem vocês conversam, cuidado com o que vocês ouvem, a maneira com que a pessoa acaba falando sobre a sua vida e a maneira com que vocês respondem isso, tá? A carta dos ratos elas fazem, elas falam dos ladrões em todos os aspectos, né? Seja o ladrão que rouba os nossos bens como o ladrão que rouba a nossa energia. Então, é um mês pra vocês aí elevarem muito pensamento positivo pra vocês em todos os âmbitos, profissional, familiar, com os amigos, no relacionamento com a esposa, com a namorada, com o namorado, é um mês pra vocês tomarem muito cuidado, tá? Então, meus amados, o que eu falo pra vocês? Toma um banho de sal grosso, sabe? Garrafa de dois litros, coloca um pouquinho só de sal ali, ferve a água, pescoço pra baixo, toma um banho de sal grosso, banho de rosas, brancas, pra elevar a energia aí e vocês conseguirem aguentar o mês inteiro. E, repetindo, guarda o dinheirinho, cuidado por onde vocês andam, cuidado dos caminhos que vocês passam, não fica andando pelo mundo da lua, não fica andando com fone de ouvido, cuidado, tá bom? Mês de junho aí abençoado pra vocês. Vamos para o segundo de Capricórnio. Eita, Capricornianos, carta da cobra. Cuidado com pessoas que querem falar mal da vida de vocês, cuidado com pessoas que querem desestabilizar vocês, que de certa maneira não estão, sabe? Aquelas pessoas que se fazem de amigas, mas na verdade a pessoa está ali só esperando você sair pra lá em arte do bote. Cuidado com pessoas traiçoeiras neste mês de junho, cuidado com traição, tá? Essa carta a gente não tem como pegar e falar de outra coisa, ah, não, não, infelizmente não, no horóscopo chinês, né, tudo, fala de transformações de saúde. Então, assim, boa saúde pra vocês, Capricornianos, mas cuidado com quem vocês abrem a vida de vocês. Ah, eu fui falar com um amigo meu sobre o meu emprego novo. Não, fica quieto. Ah, eu fui pedir um conselho pra um amigo meu sobre o relacionamento. Não, fica quieto. É um mês pra vocês não cutucarem. Por quê? Porque as pessoas, elas podem acabar inflando isso de certa maneira e elas podem acabar te afetando. E aí, vocês vão entrar em briga, em discussão, em fofoca, completamente desnecessário. E, de certa maneira, que nem a carta dos ratos, a energia vai lá no pé. Tá? Então, é aquele mês cansativo, com a energia toda sugada. Então, cuidado, Capricórnio. Tá? Fica esperto aí com quem vocês abrem a vida de vocês e a maneira com que vocês escutam as coisas. Tá? Não vão arrumar briga em cima de fofoca. Tenta absorver as coisas e tenta buscar, entre aspas, aí, a verdade de maneira concisa e coerente, racional. Tá? Mês abençoado pra vocês aí, viu, Capricórnio? Vamos para Aquário. Aquarianos, carta do chicote. Mês aí pra vocês trabalharem bastante, de vocês comandarem a vida de vocês. É um mês pra vocês pegarem esse chicote aí e estravar lá no chão e mostrar que quem manda na vida de vocês é vocês. Tá? Não adianta vir o fulano dando pitaco na vida de vocês, ciclano da pitaco na vida de vocês. Vocês têm que usar essa força que vocês têm pra comandar a vida de vocês. Não adianta vocês arrumarem uma briga gigantesca com a vida inteira, com todo mundo que tá por perto e não comandar a vida de vocês. Vocês têm que tomar conta da vida de vocês, não da vida do outro. Tá? Então, assim, carta do chicote, ela fala de poder, de conquistas. Então, façam as suas conquistas esse mês de junho, aquário. É o momento de vocês se empoderarem, de vocês mostrarem quando grande vocês conseguem chegar aonde vocês querem com o trabalho de vocês. Tá? Mas, cuidado com a maneira com que você vai conseguir chegar aí. Vocês não precisam passar por cima de ninguém, aquário. De ninguém. Tá? O chicote, ele fala muito da gente também preso em situações que a gente sabe que de certa maneira ela não vai sair. Então, se vocês estão aí presos em situações, em problemas e vocês ficam se martirizando em cima desse problema, aquário, deixa esse problema pra lá. Chega a hora que a gente tem que abrir mão. E é vida que segue. Se for pra ser seu, vai ser seu. se não for, a vida leva. Tá? Então, nada de ficar aí utilizando esse chicote pra se machucar. Tá? Usa esse chicote pra você crescer. Mês abençoado pra vocês, tá bom, aquário? E vamos finalizar com o signo de peixes. Ah, carta do cão. Piscina nos meios aí pra vocês de muita lealdade, de muita parceria, de muitas amizades, de romance, né? Porque também é a carta dos parceiros, né? A carta dos cãos. Então, é a carta do cão. Então, é aquele mês aí pra vocês serem bons amigos, terem boas parcerias em negócios, boas parcerias da vida, né? É um mês também de muito trabalho, de coisas boas, né? Chegando pra vocês, de assinatura de contratos também, de vocês arrumando os amigos, de vocês buscando os amigos que vocês precisam, tá? Pode ser que seja um mês que vocês também estejam um pouquinho mais tristonhos, mais quietinhos, grande ficar na sua. Então, manda uma mensagem pra um amigo, conversa com outro e pode ser que você também precise ser aquele amigão de alguém. Então, seja aquele amigão de alguém nesse mês, tá bom? no mais, boas parcerias, bons relacionamentos, bons contatos e procure sempre fazer alguma coisa com alguém, não faz ela sozinha nesse mês não, tá bom? Tem que estar uma junção aí, tem que ter uma dupla neste mês, tá? Mês abençoado pra vocês. E eu fico por aqui agradecendo quem continuou comigo até o final do vídeo, um beijo enorme. hoje tem live às 21h30 lá no Quebecast no YouTube e aqui no meu canal também. Então, 21h30, aciona o sininho pra vocês não perderem a live, não. Perguntas e respostas, manda a sua pergunta, nome completo, data de nascimento e uma pergunta objetiva e a gente responde na live. Um beijo enorme pra vocês e op, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!